Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista Tá louca, é, tá doida, é, não tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca, é, tá doida, é, não tá chapada, tá doidona, doidona Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dança, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Essa rainha é doido, será pra mim Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Vou temer Da maneira que vou tem, vou atrás que eu vou temer Tchau, tchau, tchau Obrigado.